Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, 10 e pouquinha da manhã Mas eu acordei hoje 7 horas O Lu tinha aula online às 8, né? Esses dias eu recebi um e-mail do Google, né? Do Google AdSense, que pra quem não sabe... 5 Aí, tá vendo? Agora já pode colar Pra quem não sabe, tem canal no YouTube E é monetizado como o meu, né? O meu canal sempre foi monetizado desde o primeiro vídeo O primeiro vídeo que eu postei no meu canal em 2016, gente Ele já foi monetizado Hoje em dia não, hoje em dia parece que você tem que ter um tanto de horas Eu não entendo muito bem Um tanto de horas, um tanto de inscritos, né? Pra poder... de visualizações Pra o seu canal ser monetizado Essas são as novas regras do YouTube Até porque também, né? Tinha gente que fazia canal no YouTube, gente Só pra postar desgraça Coisas que não devem E ainda era monetizado por isso Então, eu acho que isso também foi uma forma do YouTube Ver se a pessoa queria mesmo prosseguir com o canal E outra também Se hoje você postar qualquer coisa Que não for recomendado pelo YouTube Ele te manda notificações, né? Que você não vai ser monetizado Tipo, vamos supor, tipo música Que você usar de um artista Os direitos autorais da música Do vídeo não vai ser mais seu Se você colocar cenas fortes Eles não monetizam seu vídeo Então, isso também foi uma forma Do YouTube bloquear muita coisa ruim Que, na verdade, ainda não foi totalmente bloqueado Porque se você abrir o YouTube Tem bastante coisa ruim também Mas, algumas coisas que extrapolavam, sabe? Na internet Então, o que que acontece? O Google, ele tá fazendo um questionário Eu não sei explicar, gente Muito bem Eu sei que todas as pessoas Que tem canal no YouTube E é monetizado Vai receber Ou já receberam esse e-mail Eu recebi a semana passada Retrasada, se eu não me engano E hoje Quando eu acordei E liguei o celular A internet Já tinha um outro e-mail Falando que eu tinha que fazer Esse... Responder esse questionário De pessoa física Alguma coisa assim Eu não sei muito bem o que que é E... Aí eu fui pesquisar, né? Eu já tinha pesquisado uns vídeos Só que eu fui pesquisar mais um pouco Né? Pra entender O que eu entendi mais ou menos é assim Se você tem um canal no YouTube Você tem uma renda, né? No YouTube O seu canal é monetizado Você ganha dinheiro fazendo vídeo, né? E você não for declarar esse imposto Tipo imposto, gente Alguma coisa assim O seu canal vai ter... Vai ter 24% do seu lucro Vai ser retido Pelo Google AdSense, gente Pelo... Pela... As leis dos Estados Unidos Entendeu? Foi mais ou menos o que eu entendi Se você não fizer o preenchimento Desse formulário Que tá lá no Google AdSense Se você entra na sua conta Do Google AdSense Lá vai tá o formulário E você tem que preencher certinho Do jeito que eles estão pedindo lá Só que eu, como eu sou... Eu gosto de ver alguns vídeos, né? Eu fui procurar saber Aí eu encontrei um vídeo Até bem legal Que explica bem direitinho Como que você tem que fazer Pra quem tem canal no YouTube Fazer isso aí Gente, porque eu acho assim A gente já ganha tão pouco, né? A gente já ganha tão pouco no YouTube Pelo menos canais pequenos, né? Eu tô falando isso de canais pequenos As nossas visualizações Não são muitas, né? E ainda se a gente não fazer Esse formulário Vão tirar 24% de toda a sua renda Parece que é assim Se você preencher o formulário Os Estados Unidos só vai cobrar 30% da sua renda vista Nos Estados Unidos Então se, tipo A maioria dos meus vídeos É visto aqui no Brasil Eu não vou ser Perjudicada com isso Agora, tipo assim Lá nos Estados Unidos Alguém tá aqui? Com certeza tem, né? Tem gente que vê lá fora Também os nossos vídeos Não é só aqui no Brasil Mas aí vai ser só 30% Será 3 Vamos supor 3 dólares, né? Que se eu ganhar 100 dólares Vai ser só retirado de imposto 3 dólares Mas se eu não fazer o formulário Vai ser 24% de toda a minha renda Tanto nos Estados Unidos Como aqui no Brasil Então imagine Então como não é tão difícil, né? É só você seguir uns vídeos Que tem aí no YouTube Que explica direitinho Tem vários vídeos Que explica, gente Aí no YouTube Só é procurar, tá bom? Quem é do YouTube Quem faz vídeos E é monetizado O canal Vai receber Esse e-mail Do Google AdSense E do YouTube Eu já recebi dois Então eu já corri E esse prazo Pra você fazer Esse formulário Do Google É só até o dia 31 de maio Né? Nós temos Quer dizer Ainda tem bastante tempo Né, gente? Até 31 de maio Se a pessoa não quiser Ser prejudicada Com os ganhos Do seu canal Entendeu? Agora se a pessoa Também não tá nem aí E aí, né? Vai de cada um Né? Eu acho que já é muito pouco Que a gente ganha Pra ainda ser retirado Totalmente, né? Então como hoje Eu já acordei Já vi esse Esse mais um e-mail Do YouTube, né? Então eu já corri Pra fazer Eles não deixam de avisar O YouTube E o Google Apesar de ser pouco Que nem a gente fala Né? Que A gente fala não, gente É a nossa realidade Vai, vamos ser sinceros Quem tem canal pequeno Sabe É muito pouquinho O que a gente ganha Né? Você tem que fazer Os seus vídeos Mesmo por amor E porque você gosta Porque você tem respeito Com as pessoas Porque se fosse Pra ficar rica Tava difícil É Tudo questão de sorte, né? Nessa vida de YouTuber É questão de sorte Tem gente que Faz um canal E o canal estoura E fica rico Mas tem gente que não Acho que o meu caso Não é esse De ficar rica, não Mas já o dinheirinho Que eu ganho Me ajuda com certeza Eu não sou Né? Doida de falar que não Eu penso comigo Sempre Sempre tem esse ditado Pouco Deus É muito, né? E muito sem Deus É nada Né? Pra mim Não adianta você ter Muito dinheiro E não ter Deus no coração Não ter humildade Não ter Não ter simplicidade Né? Querer achar que Né? Vai passar por cima De todo mundo Porque você tem dinheiro Porque um dia O YouTube pode acabar Né? Um dia você pode Tá aqui E o outro não Aí tudo pode se acabar Então as pessoas Têm que ver, né? Que dinheiro não é tudo Na vida Porque hoje em dia Ainda existe gente Gente, né? Que acha que dinheiro É tudo Mais do que o ser humano Mais do que tudo Nessa vida Então não adianta, né? Eu prefiro ganhar O meu pouquinho Que eu ganho mesmo, né? Que eu ganho, né, gente? O meu pouco Aqui, filho, ó Que eu Eu ganho o meu pouquinho mesmo Mas é É pouco com Deus, né? E eu acho que o meu pouquinho Rende tanto Que eu já comprei tantas coisas Que eu queria Com o meu pouquinho Então, amigas Quem tem canal aí Que eu sei que tem muitos Aí que tem canal Me assiste, né? O canal é o meu Vai lá No Google E faça seu cadastro O mais rápido possível Porque pelo menos Você já fica livre, gente Se o Google Mandar outros e-mails Te avisando Porque eles Eles têm Isso eles têm certo, né? Pagamentos E avisos Que você tem que melhorar No seu canal Eles sempre estão mandando, né? Eles sempre estão ali Mandando e-mails Então, vai lá Na sua caixa de e-mails Onde você fez O seu E-mail, né? Pra você receber A carta do Google AdSense Tudo bonitinho Pra você poder ganhar O seu dinheirinho Dos vídeos Que você faz Vai lá Que lá vai estar sim Com certeza O que você tem que fazer Pra poder preencher Esse formulário E tem vários vídeos Muito bons No YouTube Que explica Como fazer direitinho Tá bom? Foi assim que eu fiz Então, hoje é Terça Hoje eu vou lavar roupa Como sempre E hoje eu tô querendo Jogar uma aguinha aqui Na cozinha Como agora finalizou Esse negócio De azulejo Glória a Deus Senhor A gente vai Limpar o chão melhor Agora eu vou Jogar uma aguinha Assim Aguinha assim Gente Que eu falo Jogar não é Pegar a mangueira E jogar aqui não É assim Jogar aquela aguinha Com sabão Esfregar E depois puxar com pano Então, hoje eu quero fazer isso A água da máquina Hoje eu vou lavar O corredor aqui da frente Que tem aqui da frente Da porta da sala Porque aqui no fundo Sempre tá jogando água Então não tem muito pó Mas lá tem Tá bom? Então deixa um like Aí ajuda o canal da Vivi A Né gente? E a crescer também Porque nós não somos Hipócritas De dizer também Que nós não precisamos Do dinheiro Então ajuda aí o canal Da Vivi Com o seu like Com o seu comentário E se inscrevendo Se você gostar Tá bom? Canal muito simples Simples, simples, simples Não tem nada de mais Mas se você gostar De canal simples Eu amo Eu quando eu vejo Esse canal assim Cheio de Eu já nem assisto Porque não é a minha realidade Eu gosto de ver a minha realidade Minha realidade é essa Então se o canal Se eu me identifico muito Com o canal Com a minha realidade Eu já tô lá inscrita Vai ganhar a minha inscrição Agora se ela não ver Né? Eu acho que é assim que tem que ser Ninguém é obrigado a nada Né? Todo mundo é livre Pra escolher o que quiser Então se você gostou Se inscreva Deixa o comentário E o seu like Tá bom? Então vamos lá Que eu vou colocar a roupa Na máquina agora Porque já é 10 horas da manhã Então vamos lá Tchau 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 Gente Vocês lembram que eu comprei Né? Essa planta aqui Véu de noivo Comprei não Ganhei né? Do meu esposo Na verdade Eu vi lá no garden E fiquei enchendo o saco dele Ele me deu essa planta Né? E o que aconteceu? Vocês lembram que eu coloquei Ela lá na minha sala Comprei o suportezinho Coloquei na minha sala Né? Ficou bem bonitinha Só que com o tempo Ela não se acostumou Ela começou a murchar Ela começou a ficar Com as folhas amarelas As florzinhas não abriram Elas abortaram E começou a ficar feia Gente Aí o que eu fiz? Tirei de lá E trouxe aqui Para a minha lavanderia Vocês estão vendo aqui É a minha lavanderia Improvisada Né? Porque ainda não está terminada E Ela gostou De ficar aqui Só que É assim Né? A véu de noivo Eu Com o tempo Você vai entendendo Né? A planta na verdade Ela tem que ser molhada Todo dia Um pouquinho Então todo dia Eu tenho que vir aqui Com a água E molhar Até Escorrer embaixo Todos os dias Quando não for todos os dias Tem que ser um dia sim Um dia não Depois que eu comecei A fazer isso com ela Aí sim Ela começou a ficar assim Ó Olha que coisa bonita Eu até postei lá Nos meus stories Quem não me segue Me siga lá no Instagram Sempre estou postando Uma coisinha Só no final de semana Que eu dou Uma treguinha Né? Porque A gente fica mais De boa Né? Com a família Mas sempre estou postando As minhas plantas As minhas flores Alguma coisinha lá Ó E as florzinhas começaram a abrir Todo dia tem flor Gente Todos os dias tem florzinha Hoje até que abriu menos Mas ontem tinha bastante E eu também tenho a peperomia Né? Que quase morreu Agora que ela está se recuperando E eu também vi que ela gosta de ficar Com a terra úmida Né? Ela não gosta de ficar seca não Não encharcada Mas úmida Né? Sempre tem que ter uma aguinha Ó como essa daqui está bonitinha Tava quase Praticamente eu comprei morta Né? Comprei tudo morta Eu tava caindo tudo Aí reprantei Ó Comecei a dar umas molhadas Ó como ficou gente Rapidinho Ela começou a Dar várias folhinhas Ó Então era assim né? Meu povo Tem que ir estudando a planta Tem que ir entendendo A gente tem que entender planta A gente tem que entender humano A gente tem que entender os bichos Né? O ser humano é Tem que ser entendedor de tudo Olha essas daqui que lindas Também mostrei lá Lá no meu Instagram Gente Ó Ontem eu mostrei Só tinha uma frosinha Hoje tem duas Provavelmente amanhã Terá três ou quatro Né? Ó Aqui também está abrindo outra Aqui eu acho que já é outras cores Não é igual Tá? Essa daqui claro que é outra cor Né? Que é roxo E essa também Essa aqui é um roxo Um roxo Quase preto Quero logo ver a flor Dessa orquídea aqui E ó Essa daqui eu acho que deve ter Tem lesma Porque teve planta Que veio com a terra de lá Mas É porque aqui é bem quente Né? O sol Bem, bem quente Ó Chega queimou aqui a tadinha Da planta aqui Mas é lindas, né? Muito fofa Agora a máquina está toda Do vapor ali Ó Que lindinha Olha Ai gente Que coisa fofa E vamos esperar Pra soltar água Pra lavar o quintal Tchau 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 Gente Terminei de limpar Toda a minha cozinha Esfreguei o chão Esfreguei aquele jeito Lá que vocês viram, né? Joga um pouco de água E depois tira com pano, né? Mas ficou limpinho Olha o chão Como tá, gente Chega tá brilhando Brilhando O que que eu usei aqui? Apenas vinagre de álcool E detergente Só E pra finalizar O coala Tá? Aquele algodão Pra ficar cheirosinho Aí eu passei na casa inteira Não foi só aqui não, tá? Aí eu tinha lavado Os meus tapetinhos Que eu ganhei da minha Seguidora Olha Que lindos Né? Aí lavei Coloquei Lavei o A capinha do botijão de gás Que é bem velhinha Mas eu gosto tanto dela Lavei também Lavei a louça do almoço Que foi essa daqui Que sujou Só essa daqui mesmo Ela vai ficar secando aí Sozinha Porque tá calor Tá bem calor Inclusive tá até Parecendo que vai chover Ó Minha pia tá limpinha Brilhando Limpei meu fogão também Tá limpinho Forrei o paninho E a casa toda, gente Eu limpei Eu limpei na verdade Mas eu tô mostrando mais a cozinha Meu quarto também tá limpinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês O chão também Tudo brilhando Olha A sala também Ali tem a roupa que tá ali Tá brotando ali pra mim passar Mas é a coragem pra passar essa roupa Só Jesus Mas eu vou passar essa semana Os meninos estão assistindo Pra cá também tá tudo organizado Ó Então É O quarto deles também Eles mesmo que arrumam Né O quartinho deles Ó Eu passei pano no Dulu Bem passado O banheiro Eu não lavei Mas eu dei aquele tapa Né De sempre Ó Não tá lavado Ó O meu que tá lá bagunçado Tem um monte de roupa no chão Roupa que eu tô lavando Né Ainda Então eu pego as roupas do cesto E vou separando Tá lá tudo no chão Por isso que eu não vou mostrar o meu Mas ele tá limpinho Tá gente Vocês viram no último vídeo Né Ele continua limpinho Então foi esse meu povo Tá bom Então meu povo O vídeo de hoje foi esse Deixa um like aí pra viver Se inscreve no canal Quem estiver chegando Seja muito bem vindo Quem gostou do canal Se inscreva gente Ative o sininho de notificação Pra chegar Todos os vídeos Pra você não perder nenhum E eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo Tchau Tchau